Sem Gés Sem Gés Sem Gés Cidade querida do meu coração Sem Gés Sem Gés Meu adorado Torrão A tua história uma página imortal Martor de glória lutar por o ideal Sem Gés querida poste palco de lutas Em defesa da glória, da honra e da vida Sem Gés Sem Gés Cidade querida do meu coração Sem Gés Sem Gés Meu adorado Torrão Sem Gés Sem Gés Cidade querida do meu coração Sem Gés Sem Gés Meu adorado Torrão Deus pioneiro Os poderos bandeirantes Os vanguardeiros De lutas constantes Descobrirão o teu solo abençoado Nesse paraíso encantado Sem Gés Sem Gés Sem Gés Cidade querida do meu coração Sem Gés Sem Gés Meu adorado Torrão Sem Gés Sem Gés Cidade querida do meu coração Sem Gés Sem Gés Sem Gés Meu adorado Torrão 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 Torrão